A partir de hoje, a Amazonas Energia retoma as ações para o corte no fornecimento de energia em ligações irregulares de empresas. As ações serão intensificadas em Manaus e terão como foco as ligações clandestinas e unidades consumidoras que foram cortadas e o consumidor se autorreligou. A Amazonas Energia destaca que caso as equipes encontrem irregularidades, a unidade consumidora estará sujeita ao corte de energia imediato. A empresa esclarece ainda que conforme a resolução normativa, a não suspensão do fornecimento de energia elétrica é somente para as unidades consumidoras residenciais, baixa renda e rural.